Será que tudo que por nossa vida passa Tem motivos e que só o coração É quem conhece o verdadeiro amor E as palavras sem poder então Baby fala pra mim Que tu gosta de mim Baby fala pra mim Que o tempo não mudou Seu jeito de gostar Que ainda gosta de mim Chega pra cá, Jeruíma! Chama a bota, babá! Deixe comigo meu parceiro Silfano Obrigado por essa participação maravilhosa Vamos junto! Será que tudo que por essa vida passa Tem motivos e que só o coração É quem conhece o verdadeiro amor E as palavras sem poder então Baby fala pra mim Que gosta de mim Baby fala pra mim Que o tempo não mudou Seu jeito de gostar E ainda gosta de mim Tem cerveja e que só o tempo não mudou Seu jeito de gostar O tempo não mudou Seu jeito de gostar E ainda gosta de mim O tempo não mudou Seu jeito de gostar 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 Seu jeito de gostar O tempo não mudou Seu jeito de gostar Seu jeito de gostar Eu vou beber até cair Seu jeito de gostar O tempo não mudou Seu jeito de gostar O tempo não mudou Seu jeito de gostar Tinha um casal do lado Curtindo de boa Quando eu pedi a Deus Eu queria esse tipo de pessoa Nós somos dois tristes Que nunca serão felizes Tô com a sensação de que escolhi errado Quem tá do meu lado Quanto mais eu saio e conheço gente Isso fica mais claro Todo casal que eu vejo breve junto Pesso que tá feliz, beijar de língua E a gente só briga, 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 briga Tô com a sensação de que escolhi errado Quem tá do meu lado Quanto mais eu saio e conheço gente Isso fica mais claro Todo casal que eu vejo breve junto Tem assunto, tá feliz, beijar de língua E a gente só briga, 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 briga Pra mim já deu Eu cansei de ver todo mundo feliz Menos eu E o chão, cerveja, suborado e o Ibaí Estou indo Tem cerveja aí? E tá gelada? E a galera de feira de Santana Tocam o rei da seresta, menino Puxa, amiguiu Ontem saímos de novo E você emburrada Com a cara fechada Tinha um casal do lado Curtindo de boa Quando eu pedi a Deus Eu queria esse tipo de pessoa Nós somos dois tristes Que nunca serão felizes Tô com a sensação de que escolhi errado Quem tá do meu lado Quanto mais eu saio E conheço gente Isso fica mais claro Todo casal que eu vejo Bebe junto E eu sou Tá feliz, beijar de língua E a gente só briga, 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 briga Tô com a sensação de que escolhi errado Quem tá do meu lado Quanto mais eu saio E conheço gente E conheço gente Isso fica mais claro Todo casal que eu vejo Bebe junto Tem assunto Tá feliz, beijar de língua E a gente só briga, 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 briga Pra mim já deu Cansei de ver todo mundo feliz Menos eu Tem cerveja aí? Alô, soneca, paredão Carreta Evoluxa Chama na bota E não tá me fazendo bem Não tô certo em fazer isso Tô colocando o futuro de alguém que não é meu Em risco E você poderia estar bem melhor No melhor bar que a cidade tem E melhor por acaso conhecer alguém Mas não Vou te prender Mas não O erro não tem você É que eu ainda sou de outra pessoa A falha desse relacionamento Foi eu ser de outra Parte de uma culpa é dela Que ligou pra mim E a minha parte vai ser minha Por não resistir Parte dessa culpa é dela Que ligou pra mim E a minha parte vai ser minha Por não resistir E não tá me fazendo bem Não tô certo em fazer isso Tô colocando o futuro de alguém que não é meu Em risco E você poderia estar bem melhor No melhor bar que a cidade tem E melhor por acaso conhecer alguém Mas não Vou te prender Mas não Seu fome O erro não tem você É que eu ainda sou de outra pessoa A falha desse relacionamento Foi eu ser de outra Parte de uma culpa é dela Que ligou pra mim E a minha parte vai ser minha Por não resistir Parte dessa culpa é dela Que ligou pra mim E a minha parte vai ser minha Por não resistir Atira, covarde Chão na bota Sofre daí Que eu canto daqui, ó mãe E o chão cedeis O moral de Uibaí Estourado Tem cerveja aí? Abra o coração e deixe o meu amor entrar Tenho motivos pra te amar O seu coração O seu coração é meu Viajei no tempo só pra reencontrar você Eu não quero te perder O seu grande amor sou eu Tenho medo Tenho medo De não ter você de volta Perto de mim Perto de mim Tenho medo Que o destino Que o destino fecha a porta E o sonho terminar assim Se o tempo soubesse Se o tempo soubesse O quanto eu te amo Ele te traria para mim Pois soubesse Pois sou o seu beijo Apaga o medo Que eu tenho de te perder Na verdade Você sabe que eu te amo Mas na verdade Você sabe que eu te amo E o chão cedeis O moral de Uibaí Estourado Tenho medo De não ter você de volta Perto de mim Tenho medo Que o destino Que o destino fecha a porta Teu sonho terminar assim Se o tempo soubesse O quanto eu te amo Ele te traria para mim Pois soubesse Pois sou o seu beijo Apaga o medo Que eu tenho de te perder Na verdade Você sabe que eu te amo Mas na verdade Você sabe que eu te amo Oh, sim Oh, sim Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Yeah, yeah Eu tô desenhando a nossa rota E acho que você não percebeu Não sou pintor Mas tô pintando o clima Entre você e eu Sei que seu coração Não é policial Mas ele me prendeu E já que eu tô preso Deixa eu ser julgado Por roubar um beijo seu Quero ser condenado E no lugar das algemas Usar aliança Com seu nome gravado Quero ser condenado Sem direito Apaga a fiança Eu juro te amar E morrer ao seu lado Eu tô desenhando a nossa rota E acho que você não percebeu Não sou pintor E no lugar das algemas Usar aliança Com seu nome gravado Quero ser condenado Sem direito Apaga a fiança Eu juro te amar E morrer ao seu lado Quero ser condenado Sem direito Sem direito Apaga a fiança Eu juro te amar E morrer ao seu lado Alô, você tem cerveja aí E tá gelada Chão na volta E o chão C10 O moral de Uibaí Estourado Alô, você tá me dando umas olhadas E deixando minha cabeça Mil, puta que pariu E o pior é que você nem desfaça Tem maldade na sua cara Não vou chegar Já tô chegado Eu não vou aguentar Esse jim que cê tá tomando Me fez delirar Será que cê deixa eu participar? Oh, vontade de ser escandudinho Matar Você de bem devagarinho Dando voltas na sua boca Fica molhadinho Ai, essa língua passando Oh, vontade de ser escandudinho Matar Você de bem devagarinho Dando voltas na sua boca Fica molhadinho Ai, essa língua passando em mim Tem cerveja aí? Ih, tá gelada? Abraça a galera de Porto Seguro Paredão padeiro Paredão estressado Chama na volta Silvane Não vou chegar Já tô chegando Eu não vou aguentar Esse jim que cê tá tomando Me fez delirar Será que cê deixa eu participar? Oh, vontade de ser escandudinho Matar Você de bem devagarinho Dando voltas na sua boca Fica molhadinho Ai, essa língua passando Oh, vontade de ser escandudinho Matar Você de bem devagarinho Dando voltas na sua boca Fica molhadinho Ai, essa língua passando Oh, vontade de ser escandudinho Matar Você de bem devagarinho Dando voltas na sua boca Fica molhadinho Ai, essa língua passando Oh, vontade de ser escandudinho Matar Você de bem devagarinho Dando voltas na sua boca Fica molhadinho Ai, essa língua passando Tem cerveja aí E tá gelada Alô, Marquinhos Boiadeiro Tem cerveja aí E tá gelada Caminhão do gordinho Alô, Juninho Toco o rei da seresta, vá Puxa, amigriou E nada de areia Eu só quero o meu bem Pra ser feliz em mais ninguém E quando eu fico só Sem o meu xodó Eu sofro se ela não vem Eu fico perturbado Eu bebo, choro e apaixonado Quando do meu lado não tem ela Do que a diaturgia Pesta, farra Todo dia Minha felicidade é ela Ela é o meu amor Me conquistou Me dominou de vez Apaixonado eu tô Querendo fazer de novo Tudo que a gente já fez Seis outra vez Eu sou o homem de uma mulher só Não consigo ser feliz Sem meu xodó Eu sou o homem de uma mulher só Eu só quero ser feliz Com meu xodó Eu sou o homem de uma mulher só E não consigo ser feliz Sem meu xodó Eu sou o homem de uma mulher só Eu só quero ser feliz Com meu xodó Ô máquina Tem cerveja aí? Ih Tá gelada? Meu parceiro e o baiano E a galera de uma maçada E o chão 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 de uma maçada E nada de areia Eu só quero o meu bem Pra ser feliz em mais ninguém E quando eu fico só Sem o meu xodó Eu sofro se ela não vem Eu fico perturbado Eu bebo, choro e apaixonado Quando do meu lado não tem ela Do que a diaturgia Pesta farra todo dia Minha felicidade é ela Ela é o meu amor Me conquistou, me dominou de vez Apaixonado eu tô Querendo fazer de novo Tudo que a gente já fez Seis outra vez Eu sou o homem de uma mulher só Eu não consigo ser feliz Sem meu xodó Eu sou o homem de uma mulher só Eu só quero ser feliz Com meu xodó Eu sou o homem de uma mulher só E não consigo ser feliz Sem meu xodó Eu sou o homem de uma mulher só E eu só quero ser feliz Com meu xodó Alô, Nonato Dias Minha galera de Deus Chama na bota, menino É o rei da seresta O pipoco dos paredões Silvarley O rei da seresta Ao pegar esse avião E deu vontade de descer Mas ele já saiu do chão Só queria te dizer Que eu amo você Eu amo Eu confesso que chorava Com saudade de você Você nem me escutava Só queria te dizer Diz Que eu amo você Eu amo Eu amo Eu amo você Eu amo 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 A lidade é 4 Para a lidade é o som Chama na bota, vai! É o rei da cereja, menino Tem pouco dos farinóis, chão na bota, vai Vem ser, vem aí Meu amor, me arrependi E de pra longe de você Coisa de ter sobrevivid Só queria te dizer Que eu amo você, eu amo Eu amo você, eu amo Que eu amo você, eu amo Eu amo você, eu amo Eu amo você É o rei da cereja, menino O homem apaixonado não sente fome Só sente fende Óbvio é bem, menino Mas o melhor do sentimento é o rei da cereja, chão na bota Te amar foi um erro Foi um erro de amar Mas eu erro outra vez Se acaso precisar Por você não me arrependo Desse loucura que eu já fiz Que por você estou sofrendo Que por você estou sofrendo Te amar me faz feliz O amor é um laço aberto Muito perto de um certo Esperando alguém cair Iludir, iludir e se ferir Seu amor é desse jeito manhoso Safado e gostoso demais O amor é um prato quente Atraente e valvente Mas a gente se servir Engolir e repetir Seu amor é um jeito bom de viver Eu não vou te esquecer Nunca mais Carinhosamente a todos os cachaceiros do Brasil Tô correndo a seresta, menina Tem cerveja aí? Tá gelada? Pode beber, trem! Te amar foi um erro Foi um erro de amar Mas eu erro outra vez Se acaso precisar Por você não me arrependo Desse loucuras que eu já fiz Que por você estou sofrendo Te amar me faz feliz O amor é um laço aberto Muito perto de um certo Esperando alguém cair Iludir e se ferir Seu amor é desse jeito manhoso Safado e gostoso demais O amor é um prato quente Atraente e valvente Mas a gente se servir Engolir e repetir Seu amor é um jeito bom de viver Eu não vou te esquecer nunca mais Seu amor é um jeito bom de viver Eu não vou te esquecer nunca mais E o chance é dez O moral de Uibaí Estourado É um tempo bom de viver Eu não vou te esquecer nunca mais